E aí, cara, que voz é essa? Sou cantora, tudo bem? Ah, tudo ótimo, sou cantora, sabia que eu gostava de cantar Eu canto, desde os 5 anos Eu também canto Sérião, que top, que top Você quer fazer uma batalha meio a meio ou quer fazer batalha normal? Você que escolhe Então vamos fazer uma meia meio pra gente escutar aí, quer começar? Pode, pode começar Perguntei se você quer começar Pera, toda vez que tu usar esse eu vou aí Ah, então vou usar, vamos lá, tô brincando Então vou começar aqui, tá? Família, muito tap, tap na sua telinha Juntos, hein? Você consegue aceitar aí, Michael? É Michael, né? Uhum Vamos lá Família, tap, tap, tap Eita, aqui a minha tela, preciso só atualizar aqui, só um minutinho Vamos lá Time, é double tap Muito tap, tap na sua telinha Quero ver você cantando Vou cantar agora Simbora, time Tap, 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 tap Eita, tchau Eita, tchau Eita, tchau Eita, tchau Eita, tchau Eu vou erguer minha voz Eu vou cantar pro senhor Eduardo Só pra ele, só pra ele, só pra ele Eu vou dizer Para a time, para abrir, para abrir, para abrir Simbora, imbora, 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 tia Eu vou erguer minha voz Vou louvar o meu Deus Tudo que tem fôlego, louco Aí sim Sua vez, Michael Família, uma rosa, uma rosa pra gente abrir Parabéns, tia Obrigada, meus amores Parabéns, agora é minha vez de cantar, né? Bora Até voltinho Na faixa de gás é só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Varar titânio no pente Colete a prova de bala Desce pra pista pra fazer assalto Nós tá fechadão no doze Se eu tô de rolé Sem sentar volado Perfume importado Pistola no foda Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisar de crédito Nós pagar tudo à vista É a cola, coxa, peça da Ucri Parar camisa de time Quem tá de fora Até pensa Até mole Viver no crime Nós planta humildade Pra colher o poder A recompensa vem logo após Não somos Não fomos fora da lei Porque a lei Quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega E ganha a moral de crime Nós planta humildade Pra colher o poder Vai vendo MC porra nenhuma Quem puder me seguir Aí é nós Ivan, gratidão Olha, é rap, né? É, é rap, é rap Ah, é rap eu não sei cantar Gratidão, Ivan Meus amores, muito obrigada Time, top demais Top demais É um, um, um É MC Kevin, não Não é um MC Kevin Obrigada Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Nós se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar o fome Ele é Deus Esquece É a tropa de Jesus Tá na pista É isso aí Que top, que top, Mike Esse louvor é lindo Lindo demais Não, legal demais Valeu, colega Deus abençoe Tá, boa live pra você Tá Beijo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau